Fala galera, tudo bem com vocês? Enquanto os times americanos do BCL Amegas estão treinando com os times do Champions e se preparando para a próxima temporada, inclusive testando novos nomes para mudanças na lineup, aqui no Brasil a MBR está estudando a reformulação do seu elenco para 2024. E segundo o Valorant Zone em uma matéria escrita pelo Ricardo Vaz de Melo, a MBR está bem próxima de fechar a contratação de Xande, Havoc e Silence. O Xande que é um velho conhecido do público brasileiro e por pouco não disputou as franquias pelo time da Cru em 2023. O Havoc que é um duelista que fez seu nome jogando pela The Union aqui no Brasil, porém que ainda em maio desse ano encerrou suas relações com a organização. Inclusive na época o jogador foi sondado pela Loud e era uma peça que a organização tinha em mente para substituir algum player caso tivesse mudanças na equipe após o Champions. Porém aparentemente a MBR foi mais rápida nesse quesito. E o terceiro nome citado na matéria é o do Silence, que iniciou sua carreira no último ano entrando na Aldi que atualmente estava na Peyton Infinity e foi vice-campeão da Elite Cup perdendo para o time da Mix. E segundo a matéria a contratação do trio é dada como praticamente incerta, sendo assim ao menos 3 jogadores do atual elenco não devem continuar no MBR para a próxima temporada. E apesar disso o Valorant Zone não conseguiu confirmar quais atletas não permanecem na equipe. O antigo elenco da MBR era composto por Murins, JZZ, RGLM, FRZ, Chosin e Hit. E algumas informações que chegaram para nós no smoke mid dos bastidores é que apenas o RGLM deve continuar na line-up. Mas é claro que tudo ainda pode mudar. Mas voltando a falar sobre o Xande, Havoc e Silence, são 3 jogadores que nas suas últimas equipes faziam o papel de duelista. Mas vale lembrar que o Xande entrou na 0-0 fazendo o papel de iniciador. Inclusive ele tem jogado bastante de iniciador nas suas rankings. E os rumores de bastidores são que o Havoc ficará de duelista principal, o Xande voltará a ser iniciador e o Silence fará o papel de sentinela. Mas é isso pessoal, vídeo bem curto aqui direto ao ponto para trazer essas notícias para vocês. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas possíveis contratações da MBR. Deixe também seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo porque depois do Champions vai começar toda essa dança das cadeiras. E estando inscrito aqui no SmokeMid, você vai ficar por dentro de todas as informações em apenas um lugar. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho